Tem algum leilão para segurar esse dólar, para segurar essa desvalorização? Porque se você for ver, eu estava vendo, hoje é quinta, segunda-feira a linha do dólar, se você pegasse lá o casado, estava 2,60, 2,70, então não falta fluxo. Itaú liga lá para fora e consegue dólar barato, então fluxo não é problema. Então fazer leilão resolveria swap ou deixaria o próprio mercado? Eu não sou contra a intervenção, eu fui do Banco Central por quatro anos, o Chefe de Mab, foi no momento que a gente até lançou os swapes cambiais, foi um projeto em conjunto com a Bolsa, só que eu acho que essa depreciação recente do réu é justificada, porque o primo de risco deteriorou, então nesse sentido, uma coisa é você intervir quando o mercado está disfuncional, quando entra uma espiral negativa que se retroalimenta, eu sou favorável, você quebrar uma dinâmica, às vezes quando o mercado fica desfuncional, stop loss atrás de stop loss, e aí você fica com uma volatilidade exagerada da moeda que gera impactos negativos sobre o setor real. Só que eu acho que o que aconteceu com os ativos domésticos nesse período recente foi fundamentado. A gente tinha uma âncora fiscal, tinha uma lei eleitoral e foi tudo jogado para o água abaixo. Então, tem fundamento, eu acho o réu estar muito depreciado, mas eu entendo o réu ter sofrido o que sofreu no período recente. Nesse sentido, acho que você não deveria cortar isso daí, porque a moeda seguiu esse aumento do prêmio de risco. A gente não pode esquecer, o Sérgio sabe disso muito bem, que o Banco Central é a instituição que tem mais informação sobre o câmbio do mercado, ele tem. Todas as vezes que o Banco Central se dirigiu ao mercado e falou que ele estava estudando, ou não entendia muito bem porquê, isso para mim ficou muito emblemático desde a pandemia. As razões para a volatilidade do câmbio, toda vez que ele via para o mercado e dizia que ele estava investigando as razões, isso causava uma certa insegurança, porque caramba, ele é o cara que tem mais informação sobre o câmbio. Intervenção, intervencionismo em cima de desfuncionalidade de mercado, ok. Se você não tem essa desfuncionalidade, eu não vejo porquê intervir. Eu sou uma pessoa meio avessa à intervenção, porque via de regra, ela acaba provocando distorções. Ela serviria para corrigir uma distorção, mas ela cria outras distorções. O Banco Central, o nosso Banco Central, ele vem fazendo isso há muito tempo. Em vários momentos ele interviu demais e provocou. Hoje o Real está depreciado acima do que seria um câmbio de equilíbrio. Nós já trabalhamos no passado, muito tempo, com ele talvez apreciado em relação ao câmbio de equilíbrio. Então, sobre câmbio, eu tenho uma postura assim, eu acho que ele vai para onde ele tem que ir. A gente tem um problema de fluxo grande, não é desse ano, já tem já alguns anos. Que problema de fluxo que eu digo? É o fluxo que dá respaldo para o Real trabalhar de forma mais tranquila, mais apreciado, enfim, com menos volatilidade. Você vê que mesmo trazendo todo esse carry para o Real, com o aperto da política monetária, isso se traduziu um pouco no começo desse ano. É 17 de fevereiro, o último leilão grande. Continua não sendo capaz, como ele falou, mas tem fundamento. Tem fundamento, mas o fluxo não vem. Qual é o nível de prêmio que eu vou precisar ter para ter esse fluxo? É R$5,50, R$5,70, R$6? Eu não sei. O fato é que o fluxo não vem e se esse fluxo não vem, você tem esse problema de câmbio volátil e depreciado, sem solução. No segundo semestre do ano, o fluxo costuma ser ruim. Tem efeitos sazonais que costumam deteriorar o fluxo cambial, principalmente no fim do ano, para o remesso de dividendos e o caramba, JCP. Então, sei lá. Só quero oficializar a pergunta, a resposta vai ser a mesma, só para oficializar. Por que não está havendo o fluxo de renda? Mas calma, vamos lá. Primeiro, vamos separar o que é mercado à vista e mercado de derivativos. Primeiro, a gente está um pouco no escuro, porque por causa da greve do Banco Central, os dados divulgados, o Banco Central divulgou os dados de fluxo até o final de abril. Até então, o fluxo era muito bom. É uma virada muito forte no comercial e o financeiro, que foi um problema de 2017 a 2020, no ano passado já ficou equilibrado e nesse ano estava o superavitário. Então, os dados informados até o final de abril, era um fluxo muito tranquilo, um fluxo positivo, tanto no comercial quanto no financeiro. O comercial é absurdamente positivo. Sim, e isso até explica boa parte da apreciação da moeda que houve no começo do ano. Agora, quando eu olho as posições em dólar futuro, cupom cambial, os derivativos cambiais da Bolsa, o que aconteceu de forma recente? Os estrangeiros aumentaram em mais de 10 bilhões a posição comprada em dólar futuro. Então, isso, assim, e o que isso reflete? Olha, os caras ficaram, reduziram a perda de circulação ao Brasil, começaram a redear mais suas posições. Então, assim, não sei se o fluxo foi negativo ou positivo no período recente, vamos ver, a gente vai ter esse dado, acho que em poucas semanas, quando o Banco Central atualizar o fluxo cambial, mas teve um momento forte na Bolsa, não só de estrangeiros, como também de investidores nacionais. Porque, assim, o estrangeiro resolveu redear mais, vou comprar mais 10 bi para redear outras alocações aqui no país. Mas vamos lá, muitos fundos multimercados assumiram posições vendidas em dólar porque o carregue é muito favorável. Olha o nosso CDI. Então, para você perder carregando uma posição vendida em dólar, assim, o teu breakeven vai lá em cima, se você carregar essa posição por algum tempo. Então, foi uma posição que ficou crowdiada, como se fala no mercado, assim, muitos fundos na mesma direção. E na medida que o prêmio de risco se deteriorou, e não só isso, e alguns fundamentos também pioraram, internamente foi fiscal lá fora a piora dos termos de troca recente, com o caro de commodities, alguns reduziram suas alocações. Mas, mesmo assim, assim, olhando, assim, fundamentos de balanços pagamentos, a Eropro Real está muito mais apreciado. E quando você soma a perspectiva de fluxo comercial e financeiro, que é positivo no ano, uma taxa de juros que não só ajuda na atação de capital, mas como torna o rede muito caro. Você hoje comprar dólar, assim, é caríssimo você fazer isso porque o custo do rede depende da taxa de juros. Então, está muito caro você assumir uma posição contrária. Então, como eu falei, os juros acima do equilíbrio deveriam levar o câmbio para baixo do equilíbrio. Mas, eu acho que o fiscal, novamente, pesou muito. Não foi só isso. Teve dólar global forte, as moedas apanharam, mas o que a gente está tentando explicar aqui é o porquê dessa pior performance relativa recente do real. Então, o externo vai explicar muito menos, porque a ROA apanhou muito mais do que as moedas pare.